Bom dia irmãos e irmãs, seguindo essa manhã maravilhosa direto do Neblina Parque Hotel. Estou mostrando a parte de dentro, a parte do restaurante que nós temos aqui nos fundos. A beleza dos habitações, dos quartos para vocês que estão em fora da Espanha. Amigos, quero conhecer essa maravilha de local, posada, você venha, vem comigo, vocês vão gostar. Alô João Oliveira, se tiver alguém que quiser vir de férias para cá, não se esqueça de indicar, viu? Deus abençoe você irmão, viu que Deus abençoe vocês. Já estamos saindo dessa área agora, estamos mostrando o sentido, essa é uma família que está chegando. A parte toda da área da pousada Neblina Parque Hotel, que hoje temos. É muito bonito, quero que você aprecie esse local, aprecie realmente a cidade, viu? Vou dizer para vocês que é maravilhosa com vocês. Vem comigo, tem aqui a publicidade do homem, que é o dono da pousada, realmente ele faz um trabalho maravilhoso. A parte de cima. Vem comigo, TV Real Cultural com vocês. Obrigado irmãos e irmãs, alô Luísima, família, nozinho daí, que estão fora do Brasil, que estão fora da Serra de Bebaba. Isso é para vocês realmente que gostam da Serra, que sentem saudade, sentem falta, que matem a saudade, irmão. Porque vocês têm que vir, têm que vir aqui para cima, têm que ver a família, têm que ver como essa Serra é melhorada. Muito bonita, limpa, se tem algumas partes realmente que estão melhorando bastante ainda, vai dizer para vocês que é maravilhoso. Aqui no fundo é a pousada, viu? E aqui por detrás teremos a parte da outra área da pousada, que eu vou mostrar para vocês. Para que vocês curtam que estão aí fora. Irmãos e irmãs, vem comigo para mostrar essa maravilha que temos desta área aqui na Serra de Bebaba. Vem comigo, TV Real Cultural com vocês. No final desse vídeo, se vocês gostaram, por favor, para nos ajudar, para me ajudar. Estou começando, me oriente, escreva-se, comente, por favor. Vou deixar meu número embaixo, ao lado direito do vídeo, tem uma setazinha, descrição. Aí eu vou deixar meus dados, para que possam comentar, viu? Que Deus abençoe vocês. Vem comigo, diretamente da Serra de Bebaba, Upajara, Ceará, Nebrina Park Hotel. Está cerca a 250 metros do Parque Nacional Chico Mendes. Onde tem ali o teleférico, onde tem as frutas que vocês têm que conhecer. E é um espetáculo tudo, viu? Vem comigo, agora está fazendo um friozinho gostoso. Está soma, está com frio maravilhoso. Eu vou tentar falar com o rapaz aqui, para que eu possa fazer essa filmagem aí dentro. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o dia de hoje. Vou nos ajudar a sua presença. Graças a Pai, Deus poderoso. Vem comigo. Vou tentar falar com o rapaz aqui, para que eu possa seguir fazendo essa matéria aqui de dentro, viu? Para que eu possa mostrar para vocês aí, os empresários que têm vontade, que querem sair daí das fortalezas, qualquer parte do Brasil, que querem fazer um congresso aqui em cima da serra. Leblina Park Hotel, e oferece de tudo para vocês. Entre em contato, o site da Leblina Park Hotel é fácil de encontrar. Leblina Park Hotel. É fácil de encontrar seu site. E eu vou tentar falar com o rapaz aqui, porque eu posso dar sequência desse vídeo. Mostrar tudo aqui, para que possam vocês que estão interessados, de ver aqui para cima, que gostam de viver em um bom clima, que gostam de sair para um bom clima, aqueles que não vão para a praia. Vem aqui para a Serra de Biapaba, que você vai encontrar diversas, diversidade, de tudo que você necessita. São cachoeiras, são largos, açudes, passeios. Aqui logo para cima teremos a entrada, a chegar ao Parque Nacional Chico Mendes, a 200 metros, como eu falei. E aqui nós temos a comunidade, Sítio dos Macacos. Tem uma história grande, porque aí viveram também a tribo Tabajaras, e brevemente eu vou contar a história desse sítio. Estou só esperando entrar em contato com o responsável, para que eu possa fazer esse trabalho, viu? Vem comigo. Eu vou, se vocês gostarem desse vídeo, no final, você dá um like, aperta um gostei. Não? Para que nós possamos seguir passando vídeos para vocês, para que possamos crescer. Nós crescemos com vocês. Vocês que fazem, nós crescemos. Então, por favor, nós agradecemos de coração que nos acompanhe, que nos assista. Porque eu gosto de mostrar, como eu comecei mostrando a cidade nos meus vídeos, como eu via muitos vídeos da serra, e apareceu a parte mais turística, do verde, das cachoeiras, que é impressionante. Aí resolvi começar mostrando a parte da cidade para os visitantes. E quando chegue, já chegue mais tranquilo, já chegue conhecendo através dos vídeos. Isso é muito importante. muito importante para os administradores das cidades. Vem comigo. Eu vou parar por aqui um momento e vou perguntar para o rapaz aqui e dar seguimento. Mas, de qualquer forma, no final, deixe um gostei ou dá um like para que nós possamos seguir enviando os vídeos para vocês, para que vocês possam nos seguir. Obrigado, família maravilhosa. Obrigado, irmãos e irmãs de todo o Brasil. Norte, norte, nordeste, sul, leste, oeste, enfim, de todo o nosso país maravilhoso. E daí da Espanha, onde tem muitos amigos que estão vendo os vídeos. Obrigado. Vocês que estão aí na Espanha, vocês fazem algum comentário. Eu agradeço de coração que vocês façam um comentário porque realmente o comentário é digno. Viu? É digno de você seguir com o trabalho e você mostrar o que há de melhor, de bom, não só o que não serve de natureza na serra, mas também são bons restaurantes e a população, os familiares que moram aqui em cima, os nativos que vocês vão encontrar, vão encontrar de maravilha. Viu? A comida caseira, que é muito rico. Vem comigo. Tchau.